É o Cinevil. O lançamento da semana aqui nos Estados Unidos. Uma reportagem sobre o cinema mexicano dos sites mais interessantes. A gente se encontra na semana que vem com mais um Cena Livre. Cinevil. Pra quem gosta de cinema, de segunda a sábado. Não perca. Primeira edição, às 9h15 da noite. E segunda edição, logo após o filme das 9h30, no Tenecine Premium. Apoio HSBC, abra sua conta corrente e tenha uso ilimitado dos principais serviços. Apoio Citroën Xara Picasso. Talento em todos os detalhes. Quando este casal pagou por uma viagem a Nova York. Nem sonhava com as aventuras que estavam incluídas. Perdidos em Nova York. Com John Cleese. Inédito na TV brasileira. Preview. Sábado, 9h30 da noite. No Tenecine Premium. Apoio Novo Palio. O carro que vai mudar seus conceitos. O carro não fica assim, viu? O que houve com ele? É que ele é 96. O carro até 96 paga só 5 reais a linha. Lá no Estadão, né? Ah, coitado. Eu podia estar lá, numa boa, mas não me colocaram aqui. Que absurdo. O carro com ele é um absurdo. Olha, o Eclipse, não é? Puxa, que lindo, hein? Ele não é o Eclipse, não. Carro até 96, só 5 reais a linha. A diferença é que o Estadão funciona. 3, 8, 5, 5, 2 mil e 1. Ameaça extraterrestre. A seguir, no Tenecine Premium. Aquele, no Tenecine Premium. Oh, 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 oh. Don't tell me you... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?